Tá indo, tá aqui, hein? Mais um cuscão Mabelzão, caminha dentro do carro E aí, Mabel, qual que é o nome que é dado aí Esse detalhe que você fez aí, Ultra Mega Violeta? PSB Novidades Mostra o Bé Mais gin, né? Deboche? Deboche gin Beleza Vamos filmar aqui, que isso aqui vai online E quando vem um acrílico, vem um monte Mão com a arcinha O forno de porta já foi pra pintura já Saveirinha já Organizando fiação Isso aqui é uma revisão de fiação completa E também madeiramento completo O forno de porta tá ali Golzinho Já tá terminando os acabamentos aqui também Vamos fazer com a Tinha aqui fazendo já um Um porta-objetos Instalação de mídia e tudo O tato de robô que eu comprei esse ano Vão falar que eu tô mentindo Vão falar que eu tô